Eu tava meio sem jogo pra gravar, daí qual foi a minha ideia? Eu literalmente peguei, entrei no canal do Phelps, que é um cara que eu sei que faz jogos aleatórios Nunca vi um vídeo desse maluco na minha vida, só que eu sei que ele faz um puta sucesso, então pensei comigo mesmo Vou colocar aqui vídeos, ordenar por mais populares, faz sentido que eu quero saber o que a galera mais assistiu E daí tem um jogo, mano, tem um jogo que você clica nas coisas, é um jogo que nem gráfico não tem E é isso, hoje eu vou copiar esse vídeo do Phelps aqui no meu canal Vou até, deixa eu até fazer aqui a thumb, pro outro lado aqui, só pra sair É assim que ele tá com o dedo? Olhando pra câmera, né? Acho que tá bom Ele parece meio o Marcelo Adnet, né, velho, se for meio assim Daí eu rodei os confins da internet e achei esse jogo O jogo original que tava no Game Jolt foi tirado, não sei porquê E o que restou foi isso aqui, eu achei ele tipo, cara, num site, num blog qualquer Aqui ó, no site Raw Flash, Raw Daí tem aqui ó, tava no vídeo do Phelps, daí tu entra no Mega pra fazer o download Olha, é mó conchambramento, nem existe mais esse jogo E é um jogo que pesa menos de 1 Mega, 639 KB Assim que eu gosto, que não fica ocupando espaço no computador Tenho zero de dinheiro, sou um hacker, vou hackear sacolas de supermercado Eu não sei como é que você hackearia sacola de supermercado na vida real Ah, mano, eu já sei, eu já fiz isso Hackear sacola de supermercado, ele vai direto ou tem que ficar clicando, tem que ficar clicando, velho Que jogo horrível Nossa, mano, sério E o vídeo do Phelps ficou com 9 minutos E ele deve ter jogado 1 hora disso, né Pra mais, já tô vendo Eu já, eu às vezes hackei o sacola de supermercado Porque todo mundo sabe que o lixo da cozinha, você usa sacola de supermercado Porque é a única sacola que existe Ninguém compra sacos de lixo específicos pro lixinho da pia, tá ligado? Não, sacola de supermercado Então você vai lá no supermercado e fala assim pra atendente Ô moça, será que eu posso rapar umas sacolas aqui pra usar no lixo lá em casa dela? Claro, foda-se, eu só pago um salário mínimo Você pode roubar o que quiser que eu não vou te impedir Não recebo o suficiente pra isso Deu? Show então, hackeado Deixa eu comprar uma calculadora aqui Enganar pessoas no cálculo E eu posso fazer os dois ao mesmo tempo? Ô se posso Posso clicar várias vezes pra já ficar, tipo, sabendo que eu quero fazer isso de novo? Não, não Cada vez que termina eu tenho que clicar Dinheiro 4 Enganar pessoas no cálculo por 15 segundos dá 5 dinheiros Entendi Como é que você engana pessoas no... Ah, já sei É quando você pega a calculadora Como é? O que você escrevia mesmo? Era boobs? É isso, você falava Ah, vou fazer uma conta na sua calculadora aí Daí você é tipo Boobs Peitos Mas tinha uma que era em português que eu não me lembro Ah, tem a versão brasileira, obviamente Seio Então é isso que eu tô fazendo no jogo, tá? Enganando as pessoas no cálculo Daí a pessoa fica puta assim É? Por que você escreveu isso na minha calculadora? Mano, sei lá Só me dá 5 reais Ah, tá bom Faz sentido O que você falou? Eu vou te dar 5 reais Comprar um celular Nokia tijolão O que que eu vou fazer com ele? Da trote do presídio Mano A Nokia Não existe mais esse celular, né? Mas todos os Nokias que existem hoje em dia Tão tudo dentro de presídio, né? Os presidiários, eles eram os maiores clientes da Nokia Reza a lenda Eles financiavam essa parada toda Existe celular descartável no Brasil? Celular descartável Não, mas tem uns que dá pra ser usado como descartável De 84 reais Esse tipo de celular descartável é pra quando você quer comprar coisas que não pode, né? Tipo, Beyblade falsificada, tá ligado? Daí tu pega esse celular, liga pro seu traficante de Beyblade e fala Ah, me veio 2kg de Aledrago Daí ele fala Beleza, mas agora quebra esse celular Daí você tem que quebrar ele no meio pra polícia não te encontrar depois, né? Eu vi, eu sei disso porque eu assisti o Breaking Bad e eles fazem isso A gente já tem dinheiro pra comprar celular Nokia tijolão Tá show Passar trote pedindo dinheiro Era exatamente isso, mano Mas demora 20 segundos Lá vou eu esperar O que que vai ser a próxima coisa que a gente pode comprar? Nada? Acabou o jogo? Bugou? Porque não apareceu nada ainda Ou tem que passar o trote primeiro pra aparecer a coisa que eu posso comprar? Ah, um celular com androgynes Entendi Acho que vai chegar rápido Porque isso aqui dá 10 10 segundos dá 2 20 segundos dá 10 Fazendo a conta Acertou, miserável Tá parecido com o vídeo do Phelps? Deixa aí nos comentários que eu tô igual Eu não sei como é que ele faz, tá ligado? Vai, eu vou fazer uma imitação do Phelps Sem nunca ter visto nenhum vídeo dele Olá galerinha Eu sou o Phelps Não esquece de deixar o like aqui embaixo No botão like aqui embaixo E hoje eu vou hackear É assim Porque eu penso num canal de jogos Geralmente é assim Hoje eu vou hackear O Racker Simulator Eu vou virar um racker Editor, coloca um óculos em mim Racker Não sei, desculpa Phelps Você parece ser um cara muito gente boa Mas infelizmente eu vou ter que roubar o seu conteúdo Inclusive se você aí que tá assistindo Tiver alguma ideia de jogo marotinho Assim que eu posso fazer Eu sei que Mano, a galera Os meus comentários É só gente pedindo o jogo O que eu acho muito positivo Porque eu acredito Que quanto mais interação tenha o vídeo Ah, eu já posso comprar o celular com o Android Quanto mais fazer apps falsas Isso não dá dinheiro Como eu demonstrei naquele Ou isso dá dinheiro Como eu demonstrei naquele vídeo Que eu fiz no meu canal principal, né? Que, mano Meu canal principal Esse aqui já virou o principal, tá ligado? Essa é a questão O que eu tava falando mesmo? Sou mó burro, hein? Ah, não Que a galera fica pedindo o jogo E eu acho isso bom Porque fica aumentando O quanto que tem de interação com o meu canal Então pro algoritmo eu acho que é bom Ele fica pensando Mano, a galera comenta pra caralho Claro, que é todo mundo falando assim Ah, joga o jogo Speedrunners Racers Do PS2 Dia 37 de 100 Obrigado Só que, pô Tem tanto que eu não vou jogar Tipo, ó Tem uma galera pedindo o jogo Castle Story Não vai rolar Tem uma galera pedindo Metal Slug Também eu acho que não vai rolar Tem jogo que faz sentido vir pro canal Tem jogo que não faz, tá ligado? Pedindo pra eu jogar Ringworld Cara, como é que eu vou fazer um vídeo de Ringworld, tá ligado? Demora duas horas pra você construir um quadrado na sua base, tá ligado? Qual vai ser a graça disso? Então, tipo Tem que pensar que Existe jogo que entretém E que faz sentido com o tipo de conteúdo que eu faço Por exemplo Esse tipo de jogo aqui Super entretenimento aí pra vocês Ver um monte de barrinha crescendo Aposto que o vídeo do Felps foi mais ou menos assim E tem jogo que não faz Comprar notebook da Negativo Não é Positivo? A Positivo é brasileira? Tem uma marca que é francesa Que tem um nome tipo brasileiro, não é? Curitiba Não tem nada de França Qual que eu tô pensando então? Lenovo É em Pequim, China Eu achava que a Lenovo era francesa Porque tem um Le Le Nouve Ou brasileiro Porque é novo Mas, pô É chinesa Paydales Quase pegando grana pra comprar um notebook da Negativo Mano, se ele tivesse auto-click Pelo menos seria bom, hein? Aê, tem o grano agora Notebook da Negativo Compradinho Hackear bicicleta? Cara, tem um jeito bom de hackear bicicleta Que é Galera fica pensando Ah, quebrar corrente de bicicleta Você tem que andar com aquele cortador de corrente Nada a ver, mano Vou ensinar como roubar uma bicicleta Só antes eu vou colocar as coisas aqui pra trabalhar, né? Porque senão eu perco tempo Se liga só Tu pensa Ah, tem essa proteção pro cara não vir com uma chave cortar Ou essa aqui Que é um cabo de aço Super foda Só que, mano Não é aqui no cabo que tu vai quebrar a bike Onde tu vai fazer isso É onde a trava encontra a fechadura, mano Tá percebendo que é meio molenga esse negócio Dá pra tu Dá pra colocar um joguinho assim Tipo essa aqui Ah, tem senhos, caralho Bicho, grandes merda Dois jeitos que você pode fazer Se tu vier com um martelo E dá aqui em cima Perfeito Só que tu vai fazer barulho Tipo Se for uma bike que tá Mano, eu ensinando a roubar bike no canal Se for uma bike que tá jogada Num canto escondido da cidade Daí tu vai estourar essa corrente com o martelo Beleza Só que tu tá com o martelo na mão É uma boa arma pra se defender também Caso alguém venha querer pegar a bike de volta Ou te roubar a bike que você roubou Só que o que dá pra fazer É estourar com uma chave de fenda Normal, velho Tu mete aqui embaixo Não, normal o que, velho? Não que eu faça isso O que é a próxima coisa que você pode comprar? Computador sem placa de vídeo Tudo bem, tudo bem Não precisa pra jogar esse jogo Você mete a chave de fenda aqui embaixo Faz uma alavanca Já era, velho Se for uma chave de fenda fininha Melhor ainda Tem com o martelo aqui Como abrir um cadeado de senha Ou corrente bicimoto Abrir cadeado sem a chave Vídeo explicativo Aprenda a estourar o cadeado Em 10 segundos Meu Isso aqui é o manual do mundo Não ensina, hein? Ah, é Tem essa técnica com duas chaves de boca, mano Mas é chumante Esse tipo de cadeado Não dá pra estourar com a chave de fenda Mas a de bicicleta dá, mano Estoura rapidão Ó, se liga no que o maluco vai fazer Que idiota Faz uma alavanca E o bagulho não aguenta, não Bem, já era, velho Nossa Estoura o ferro E daí tu só pega e vai embora Se bem que eu tinha uma bike Que eu usava uma corrente Que era literalmente uma corrente Pra segurar, sei lá Porco no açougue, tá ligado? E tinha um cadeadão desse assim Dessa pado Estouraram o cadeado da minha bike Ó, esse aí sofreu Uma das coisas que eu falei no vídeo Ó, mano Olha o tamanho Na ferramenta desse maluco Não precisa disso Abrindo cadeado de moto Ó que safado Chaveiro Fábio Aguiar Entendi Com clipes de papel Ah, não, velho Que dá certo Com clipes de papel Aí, ó Como abrir um cadeado de uma bicicleta Do jeito que eu falei Aí, a gente já tem dinheiro Pra comprar aqui o computador Sem placa de vídeo Eu aposto Hackear jogos leves Eu aposto que no vídeo do Felps Ele não ensinou Como abrir um cadeado de bike Usando uma chave de fenda, né Ó, lá vai Tá lá, menininho Chave de fenda Biquinho fino, hein Importante isso Tu mete na boquinha do cadeado Eu achava que você metia Aqui do lado, mano Faz mais sentido, né Pô Tu nem precisa estourar, velho Tu só mete a chave de fenda Nossa, falei merda Só mete a chave de fenda E dá uma viradinha Ó, deixa eu só ver uma coisa No vídeo do Felps Até onde é que ele vai Até onde termina esse jogo Porque eu já tô gravando Faz o quê? Quinze minutos E eu tô nem na metade do vídeo dele De onde ele chegou Então deixa eu ficar quieto E jogar aqui, vai Pô, mas demora isso, hein Vou te falar Aê, tenho dinheiro já Comprar computador Que é mais de trezentos reais É óbvio, é mil Isso é meme antigo, tá Da calça De mais de trezentos reais Hackear o rabo para moedas Mas rabo não é assim Que se escreve, amigão Rabo É com H, né Se bem que ele pode estar falando De outro rabo Hackear o rabo Depois que eu hackear o rabo O que que vai ter? Ah A próxima coisa é comprar Um ultra mega computador Da Wintel Deve ser Intel Só que Intel não fabrica computador Fabrica processador Ou tem computador Intel Não, né Talvez um ou outro Eles devem ter lançado Aê, ganhei dinheiro suficiente Vamos comprar O ultra mega computador Da Wintel Hackear o grande roubo De carros 5 Ah, o GTA V Entendi Faz sentido a piada O que que tu ganha Hackeando o GTA V? Isso que eu não consigo pensar Porque, tipo É melhor do que tu Hackear cartão de crédito Fazer apps falsas Ah, agora apareceu O primeiro desafio hacker aqui Hackear a NASA Com Z Deve ser o nariz gigante De alguém Bem, este é seu primeiro desafio NASA Qual é o meu nome? André Senha André Registrar Nome André Senha André Confirma a senha André Você trabalha na NASA? Sim Você planeja hackear a NASA? Não Registrado com sucesso Entrar Muito bem Você conseguiu hackear a NASA E mandar mísseis para a Antártida Mano, a Antártida tem 7 pessoas Que estão em base de pesquisa Pra que que esse míssel Não fez estrago nenhum? Segundo desafio Hackear o Pentágono Após entrar na NASA Você encontra a senha Do computador do Pentágono Então você acessa ele Você precisa extrair O máximo de dinheiro possível Entendi Sou um enfeite Tá Não sei porque você clicou aqui Continue procurando Aqui não tem dinheiro nenhum Corre 10,7 32 MB de RAM 20 TB GTX Pirateada Baixada na internet Hum Não adianta escrever nada aqui Sou só de enfeite.com.br Saldo Transferir para André Quanto? Sei lá Um trilhão aí Tudo Transferir Muito bem Você conseguiu com o desafio Transferir toda essa bufunfa Agora vai para seu último desafio Cadê meu dinheiro? Terceiro desafio Bem Aqui nós estamos Seu último desafio É vencer o carinha do Assista Cachorros Rápido Muito bem Eu sou o Piercing E vamos travar um duelo Vence quem Mano O cara que fez isso Ele tem Ele não bate bem da cabeça Aqui era velhinhas Vai Clica nas velhas E aí Você perdeu? Zerei esse jogo lindo Acabou o jogo? Não mano Eu tenho que ganhar do desafio da velha Você perdeu? Mas quantas velhas que eu preciso clicar? Mano Que dificuldade E o Felp conseguiu o desafio da velha? Ou o Felp conseguiu ganhar das velhinhas? Então eu acho que eu consigo Ué Muito bem Eu sou o Piercing Vamos trabalhar Mano Focado Focado Total Aê Caraca você é muito bom no hackeamento Piercing está com orgulhoso de você Obrigado por jogar Zerei esse jogo lindo Uhuuu Molecada Espero que esse vídeo tenha no mínimo Ó Ele tem 3.9 milhões Eu vou ser Vou chutar abaixo aqui 1.8 pra gente Aqui 1.8 milhões de views Pode começar a assistir em loop isso aqui E Espero que você tenha gostado E até mais Tchau Não roube bicicleta